Neste vídeo falaremos da Força de Prontidão em Ação no Sul do Brasil, a atividade reuniu o principal carro de combate do Exército Brasileiro. Aconteceu neste primeiro semestre de 2024 uma verificação do aprestamento individual e coletivo dos efetivos que compõem a Força de Prontidão da 6ª Brigada de Infantaria Blindada. O pronto operacional reuniu cerca de mil militares e 200 viaturas, com destaque para os tanques de guerra Leopard 1A5BR e para o Sistema de Defesa Antiaérea Bipardi. A Força de Prontidão foi composta por tropas que passaram por um rigoroso treinamento e foram certificadas como unidade de pronta resposta em cumprimento das missões da Força Terrestre. Em caso de necessidade, a Força de Prontidão pode ser empregada em operações de defesa extrema e de salvaguarda de interesses brasileiros no exterior. A Força de Prontidão Operacional da 6ª Brigada de Infantaria foi certificada ao longo de todo o ano de 2023 em um processo dividido em três fases, a preparação, a certificação e a prontidão. Concluídas ainda no decorrer do ano passado, a certificação aconteceu para 1.300 militares. Militares. Bem como a situação de disponibilidade do material de emprego militar orgânico da Força. Esse apronto operacional serve para garantir as condições de pronto emprego da tropa em um cenário de real necessidade. Como se pôde ver na foto divulgada pelo exército foram empregados na atividade blindados guarani, caminhões de logísticas e pequeno e de grande carca, veículos ligeiros 4x4, veículos a gralimarroa posto de comando, blindados M113, blindados M577, tal como a defesa antiaérea Gepardi e o carro de combate principal Leopard 1A5BR. Suas visualizações e suas curtidas são de muita importância para o crescimento do canal. Deixe seus likes. Obrigado.